Eu acabei de chegar aqui e já encontrei uma família de giganotossauros. Tem um ali que tá bem machucado, eu acho que ele lutou com alguma coisa agora há pouco. E também tem um filhotinho dedido ali em volta. Eu só tô passando aqui com a minha Scorpius Rex, preparado para qualquer combate. Não que eu precise agora, porque eu nem tô com fome, mas uma Scorpius Rex atacaria, né? E caraca, chegou um Indoraptor aqui, velho! Scorpius Rex versus Indoraptor. E eu acho que ele acabou de caçar um Ava Ceratops. Tá ali devorando ele? Vou mandar ameaça. Vamos ver se ele vai sair. Virou uma carcassinha já. Ih, eu acho que não era um Ava Ceratops. Era uma carcaça maior. Olha, ele foi pra lá. Aí, expulsei o Indoraptor. Ah, ficou com medo o Indoraptor. A carcaça já acabou e eu tô tentando encontrar aquele Indoraptor. Já faz um tempinho. Não tanto pra falar a verdade, porque a carcaça já tava no final. Mas com certeza ele deve ter se afastado da gente. Eu acho que ele foi pro Titan Lake até. Vamos ver. Se ele seguiu pra essa direção, claro. Tô tentando procurá-lo aqui. Imagina uma batalha lendária. Seria interessante, no mínimo. É verdade. Caraca, eu tive que voltar aqui. Tem uma outra Scorpius Rex. Olha só. Mandar amizade. E aí? Olha só, ela acabou de caçar um Ava Ceratops. Que tava de bobeira. Ih, rapaz. Bem do lado da família aqui. Perigoso, galera. Perigoso. Olha aqui, tem um filhotinho dentro do Indoraptor. Olha o tamanho do bicho. Tá girando aqui, bem faceiro. Vamos girar também. Olha, não tem por que a gente atacar o filhotinho dentro do Indoraptor, né? Se bem que a Scorpius ataca todo mundo. Então, na real, esse bebezinho nem escaparia da gente. Isso, você já disse. Ah, pequenininho, galera. Tem até a manchinha ali do lado. Mandar amizade. Aí, ó. Vou adotar pra mim agora. Tá eu e o outro Scorpius Rex. Tá chegando aqui agora. Ih, rapaz. Será que vai atacar? Ah, não. Mandou um comunicado. O bebezinho até se levantou, velho. Ficou com medo. Já tô com a minha família aqui. E eu acho que acabei de enxergar aquele Indoraptor de novo. Ele não faz parte aqui do nosso grupo. Então, eu vou caçá-lo pra gente ter mais uma carcaça pra nós. Até porque temos o filhotinho pra alimentar. Vamos ver se a gente encontra ele. Acho que ele foi por aqui, ó. Eu tinha visto ele correndo. Será que tá escapando da gente? Vamos ver. Mandei aqui um grunhido. Ó, escutei pra cá de novo. Vamos ver. Pra onde foi, velho? Ué? Tava por aqui. Achei ele. Ele tá aqui, ó. O Indoraptor tá aqui. Ele vai passar aqui, ó. Ó, vou pegar. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Toma. Mordei. Aí. Consegui. Aí. Consegui uma carcaça, velho. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Pode comer aí, filhotinho. Ah, tá se alimentando. Deu muita bobeira o Indoraptor. Vou comer agora. Aí, maravilha. Muito bom. Perfeito. Agora a gente se alimenta aqui, né? Pra ficar 100%. Era mais pro filhotinho mesmo. Alimentei o filhote do Indoraptor com o Indoraptor. Ele nem viu a gente chegando. Eu cheguei por cima ali no meio do mato. Eu vi ele passando, atravessando aqui o rio. E aí, deu pra pegar ele perfeitamente. Muito bom. Na chuva ainda. Estilo Scorpius Rex mesmo. A noite já caiu aqui. Ainda está chovendo. E a gente tá com o filhotinho do Indoraptor aqui do nosso lado. A outra Scorpius Rex tá seguindo aqui. Estamos indo em direção ao Titan Lake. Vamos ver se tem alguma coisa lá. E aí, se não tiver, a gente segue viagem pra outro lugar. Mais tarde. Já faz um tempinho que a gente chegou aqui no Titan Lake. Eu até tô começando a ficar com fome. E a chuva já parou. Só que tem um pequeno problema. Eu acho que a gente tá sendo seguido. Por aquele Giganotossauro. Porque eu escutei o Giganotossauro se aproximando. No caso, o grito dele ficando mais perto. Ele deve tá tentando procurar comida. Já que ele tá com uma família lá. De repente, ele... Sei lá. Tava esperando ficar com mais fome pra caçar a gente. Só que a gente saiu de lá, né? Então, eu acho que ele vai ficar seguindo a gente mesmo. E o filhotinho já chegou perto aqui. Eu tô com medo. O outro Indoraptor foi lá pra cima. O que que será que ele encontrou? Tem alguns Abaceratops aqui. Psittacos também. Então, dá pra gente caçar eles. Só que não serão comida suficiente pra toda a galera. Ó, ele correu pra cá, ó. Será que ele viu algo? Opa. Vamos indo pra cá, correndo. Ué, pra onde ele foi, velho? Vamos dar amizade. Se bem que eu não posso ficar gritando com o Giganotossauro. Ai, que susto, velho. Aí, ó. Não posso ficar gritando com o Giganotossauro aqui perto, né? O Giganotossauro acabou de aparecer aqui. E o cara tava vindo aqui tomar água. Ih, passou aí pra cima. Eita, nossa. Nossa. Ai, ai, ai. Vou tentar ajudar. Aí. Tô atrás dele. Ele vai se virar aqui, ó. Consegui morder. Beleza. Aí. Ele foi pra cima ali. Beleza. Aí, consegui acertar. Ok. Tudo bem que foi de frente, né? Horrível, mas... Vamos tentar pegar um ângulo diferente aqui. Tá, ele correu pra lá. Beleza. Aí, ó. Só esperar um pouco. Tá. É agora, galera. É agora. Vamos pra cima aqui. Ai. Nossa. Me acertou ainda. Como isso é possível? Vamos lá. Girar. Ih, rapaz. O cara faleceu aqui, ó. Vou mandar um grito pra pegar a carcaça. Infelizmente, não vou poder atacar ele mais. Tá, ele foi pra lá. Ele tá vindo aqui com a carcaça? Opa. Ai, ai, ai. Tá. Ele vai comer ali a carcaça, eu acho. O Indoraptor foi ali comer. Não quis nem saber, velho. Pô, eu ia conseguir eliminar esse Giga. Agora eu vou ter que deitar aqui. Me afastar um pouco. Pronto. Acho que... Aqui, na verdade, eu acho que já tá bom. Nossa, a gente tomou um sacode pra esse Giganotossauro Sub. Eu tô indo pra lá agora. Eu até poderia ter conseguido eliminar ele, mas infelizmente, como o Scorpio Sex caiu, eu tive que parar o ataque e ficar com a carcaça. Mas tudo bem. Agora eu só vou ter que ficar duas horas aqui com esse sangramento maluco. E olha só quem é que veio aqui do meu lado ficar comigo. Está bem aqui ao lado da gente e ainda por cima com a nossa marca de batalha agora super amostra. E eu tô muito ferido, sério. Olha isso. Mas pelo menos já estamos sem sangramento e o Indoraptor tentou pular em mim, velho. Já tá querendo me eliminar. Olha só. Vamos devorar aqui a carcaça da outra Scorpius Rex. Vamos comer aqui pra ficar 100% e já tentar me curar disso tudo. Eita, nossa, foi tenso, galera. Sério mesmo. Tenso demais, mas conseguimos sobreviver. E já acabou a carcaça. Nossa. E bom, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido, deu pra gente fazer uma caçada épica. E ainda por cima a gente lutou contra um Giganotossauro. Adotamos o Indoraptor. Tivemos algumas aventuras iradas. E eu espero que realmente vocês tenham gostado mesmo. Então, deixe o seu likezão aí caso você tenha gostado. E também caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição. E também no tópico fixo. Beleza? Valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuu e até a próxima aventura com a nossa Scorpius Rex. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.